Mauro, duas coisas O Corinthians 5x0 na Ponte Preta Segundo jogo do Vitor Pereira Passou o trator Fez coisas Que não estamos acostumados Substituiu o jogador com 20 minutos de jogo 20 e pouco lá Porque tinha um amarelo O Duqueiroz Colocou o Fagner de lateral esquerdo No final Zagueiro pela esquerda Enfim, mexeu bastante Já tinha no outro jogo falado Que o Cássio tem que jogar adiantado Enfim E no caso do São Paulo, o Rogério Ceni vai Se acertando, foi uma boa vitória essa contra o Mirasol Até porque jogou com várias reservas Tentando até Recuperar alguns jogadores E sobre o Vitor Pereira vai ser assim As pessoas tem que se habituando já A uma nova forma de Trabalhar, uma forma diferente De encarar as coisas Não vai ter sempre Não vai ter receio de colocar um atleta Caro, importante Como foi o caso do Juliano no banco de reservas Enfim, é diferente É outro papo É outra maneira de trabalhar Ele De certa forma Entendeu bem aí também Que é preciso um discurso Que agrade a torcida Que demonstra um entendimento Sobre o que é o Corinthians As características e peculiaridades do clube De grande torcida Eu acho que Vai ser bem legal na quinta-feira Embora sejam dois estágios diferentes Um time pronto Já com o mesmo técnico Um ano e meio aproximadamente E o outro com o cara no terceiro jogo Fez um jogo em casa Vai fazer o segundo jogo Segundo clássico Segundo jogo fora de casa Estrela contra o São Paulo No Morumbi Perdeu Então Vai ser bem interessante E assim Eu não sei até que ponto O Vitor Pereira Conhece o Abel Ferreira Lá de Portugal Dos tempos em que os dois Trabalharam lá Não sei se coincidiu Mas Lógico Já estudou bastante A forma de jogado técnico Do Palmeiras É evidente E até quinta-feira Mais ainda Ele vai chegar Sabendo muito bem Como trabalha o seu adversário E vai preparar alguma coisa Para tentar Surpreendê-lo Isso é a parte mais legal Eu acho que A presença de técnicos Que saem do lugar comum Ela vai trazer para a gente Uma maior expectativa Para o jogo Sobre estratégia Escalação O jogador Juliano no banco Você imagina O camarada O camarada corintiano Que vai ver o jogo De quinta-feira Não no estádio Por conta dessa bizarrista Torcida única Ela vai se juntar ali Com os amigos Para assistir a algum lugar A escalação Já vai ser uma expectativa E cacete O que vai acontecer agora O que ele vai colocar Vai repetir o time O Juliano volta Vai barrar quem Como é que vai ser O que ele está preparando Porque alguma coisa vai ter Alguma coisa vai ter Isso é legal Isso é legal Uma coisa que a gente vê muito lá fora E que aqui Acho que a gente vai ver Com mais frequência Com esses caras todos Que estão chegando por aí A gente está falando E aí Obrigado.